AAAAAAII CAROLHO! OUH! 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 Corre Scorpion! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Meu Deus! Você continua dizendo que você tem algo para mim Acabou? O que aconteceu? Eu não entendi! Nossa, agora é só! Meu Deus! O que aconteceu? Meu Deus! Scorpion, o que aconteceu? Agora está aqui! Eu não vou guiar de mim! Quem é esse cara? A Eu estou olhando给我 para trás. O que é que eu estou fazendo? Coelho! C83! Come so! Vamos, vamos! The Expressingцию saiu! E aí